O povo vive em guerra, amor não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais Eu sou do tempo que só tinha carta, que não tinha e-mail Que as lembranças eram um retrato na parede Que a água de cacimba é quem matava cheque Eu sou do tempo que falava valia mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra humido mato Uma perdura e mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente Ai que saudade de antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de Alpendre Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede, ter minha paz O povo vive em guerra, amor não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais